Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódiozinho aqui de Europa Universalis 4, Jogando com OM Galera, eu tava dando uma olhada aqui, tava até discutindo com o pessoal na live, tô aqui ao vivo no Twitch, tá? Esse vídeo aqui tá sendo gravado ao vivo, se você ainda não faz parte do Twitch, o link tá aqui na descrição E eu tava pensando em começar a treinar meu exército, fazer drill com ele Por quê, galera? Pelo seguinte, se nós começarmos a subir nosso arma profissionalismo aqui Na pior das hipóteses, eu posso transformar essas coisas, além dos bônus, que isso aqui dá, que é maravilhoso, né? Eu posso transformar essas coisas em manpower, então pode ser extremamente valioso isso, né? Isso aqui seria uma coisa extremamente valiosa Contudo, galera, contudo, eu tenho muito pouco dinheiro Se eu pagar a manutenção completa do meu exército, é 0.31 do catos, então é uma grana que eu ainda não tenho, né? Quer dizer, a gente vai ficar pobre, basicamente isso Isso aqui provavelmente vai expirar daqui a pouco, não, ainda tem bons anos aqui Deixa eu dar uma olhada aqui, quem são meus rivais? Deixa eu dar uma olhada aqui agora, inclusive Augsburg, Ansbach e Hagesburg Esse cara aqui, eu acabei de fazer guerra com ele Você, eu acho que eu não consigo declarar guerra Deixa eu até olhar de novo, galera Isso aqui é Alce, etc, etc, então você seria loucura E você é Saxony e... 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 Ah! Hum... Isso é interessante Isso é esse cara aqui e esse cara aqui? Pera... Ok, deixa o meu... Deixa esse Spy Network aqui ser construído pra gente conseguir fortificar uma guerra O problema é que esse cara é 30, né? Pera aí, então Vou voltar esse cara aqui, rapidinho Ansbach Se eu declarasse guerra em você, todo mundo viria? Todo mundo Inclusive, você tem um vassalo que tá aqui Hum... Na verdade, é mais ou menos 10k do outro lado de exército Do meu lado é 11k, né? Sendo 9 mil e 3 do meu vassalo Ah... Desses 10k, eu meio que consigo derrotar... Eu meio que consigo derrotar 5 aqui O problema é que daí, Saxony ficaria livre São muitos fortes nessa região, né? Aqui tem um forte nível 1 Ansbach é forte nível 1 O seu vassalo é forte nível 3 E... E... A região de Saxony Que é você Você só tem um forte nível 1 também na capital Não, você tem um forte nível 3 na capital Que é uma porcaria, né? Seria, tipo, terrível fazer esse CD aqui Na verdade, eu tenho que esperar esse cara envolver em guerra mesmo Deixa eu colocar ele como cara de interesse Eu já coloquei, né? Então, perfeito Estamos fazendo o caminho certo aqui, galera Não tem muito o que fazer, não Esse cara aqui, por enquanto, eu não posso declarar guerra com ele Porque ele, por enquanto, é meu aliado, né? Eu... Tava tentando ver se dava pra... É... Declarar uma guerra aqui de show strength Ou algo do tipo, galera Mas, aparentemente, não vai ser possível E esse cara aqui é aliado à Hungria, né? Eu preciso saber quando que a Hungria estará em guerra Então, deixa eu marcar ela aqui também Como zona de interesse Como interesse, na verdade Ela tá em guerra nesse momento Ela tá em guerra contra a Sérbia, a Bósnia, etc Talvez ela não entre em uma guerra Se eu declarar guerra em Munique Contudo, Munique ainda traz Menningham Né? Não é tão ruim, não Ainda bem pra lidar com o Munique Você tem esse cara como vassalo Hum... Você tem esse cara como vassalo Importante saber disso Ok Deixa... Deixa eu chamar esse cara de volta de novo Vamos dar uma olhada Se eu declarasse guerra em Munique agora A Hungria se envolveria? Se envolveria e se envolveria por muito Que pena Pera, what? Você tem dois vassalos Uau Essa aqui é uma guerra que eu não consigo lidar por enquanto Com certeza não Vai demorar um tempo ainda Então, ok, galera Não tem muito o que fazer, não Vamos construir nosso... Vamos justificar nossa... Nossa guerra aqui E é isso Acho que eu não deveria estar com mais de 19 de Spy Network Algo me disse que me roubaram um pouquinho de Spy Network ali Ok Só um request a 1 Não tá não, meu querido White Não tá não Pressão minha Ou a textura do mapa tá melhor Se eu já respondi Perdeu a monetização Hum... É isso É isso Quando é a sessão de gravação Que eu não tô fazendo só uma jogatina casual aqui Eu não ativo só um request não, meu querido Tem isso Cara, eu tenho que tirar proveito dessa corrupção Porque esse cara aqui tem menos de 0,5 de corrupção O que que tá acontecendo? Platinate cancelou o acesso militar dele comigo Você tinha acesso militar comigo? Nem sabia Pera aí Deixa eu olhar meus coisas aqui Aliança Vassalho e Aliança Eu tenho uma aliança com Brandeburg Uau Isso aqui é uma bela aliança aqui 9k ali me defender É incrível, né galera? Olha só Brandeburg Com isso aqui tudo Tem 9k de exército Eu com isso aqui tenho 9k de exército Alguém tá... A diferença é que ele tá fazendo o drill, né? Eu não Acho que isso é uma bela diferença Eu quero ir subindo minha grana aqui Pra gente ir conseguindo fazer templos E coisas desse tipo Uau Isso aumentou muito Seu Liberdesar de repente Tava em 67 De repente aumentou Ah, provavelmente você deu tech app Deixa eu até olhar É, ele deu tech app Foi isso Nós já vamos usar tech app também Pronto, ok Tá aqui Tech app Boa Agora, provavelmente isso já diminuiu um pouquinho aqui O Liberdesar desse cara De fato diminuiu Eu posso clicar aqui no Constructual Coast Isso aqui não interessa muito Não por enquanto, né? Vai interessar mais pra frente E aqui Eu posso fazer um templo em algum lugar Não em lugares que valem a pena E o restante eu meio que não quero Poderia tentar ganhar um pouco mais de weight power aqui Mas eu não acho que vale a pena também Eu gostaria do workshop Workshop sempre é muito bom Quero perder uma estabilidade ou dinheiro? Cara, dá pra parar jogo miserável Ah, começamos bem hoje Já toma esse debuff aí na cara, maca Tô com meus pontos aqui em administrativo Ok Porque é isso que eu quero mesmo Eu já tenho uma ideia De qual vai ser nossa primeira ideia Acho que basicamente é isso mesmo Eu preciso de mais Deixa eu olhar uma coisa aqui Você faz parte qual estado? Ok, então Eu vou justificar Nesse lugar aqui De 10 de desenvolvimento Mas o Goods Produtos aqui é terrível, né? Não é tudo bem Isso tem local Um REST mais 25 de Trend Power De Goods Produtos, na verdade Ok Vamos justificar isso aqui Thank you Vamos ficar de volta Perfeito Se eu declarar a guerra aqui Augsburg Augsburg é você E o All Ghast Lá em cima vai vir? What the fuck, man? O que esses caras arrombam? Fala sério Não acho que isso aqui seja tão ruim, tá? Até porque até aquele cara chegar aqui embaixo em mim Eu já dominei isso aqui tudo Deixa eu só olhar uma coisa aqui Quantos fortes tem aqui? Eu tenho um forte nível 3 Que vai ser terrível de pegar Eu não consigo chegar aqui sem esse forte Esse cara aqui provavelmente não me daria acesso militar Então eu não conseguiria dar a volta Talvez a Áustria me dê Acesso militar Aí eu consigo eliminar esses dois caras aqui Isso aqui é um belo lugar que eu posso declarar guerra Principalmente porque eu não posso declarar guerra diretamente contra Augsburg, né? Mas contra esse cara aqui eu posso declarar guerra Very interesting Tá, vamos pagar nosso exército então Vamos pagar a manutenção do nosso exército aqui Porque eu acho que é uma opção Ainda mais que... Ah, já tá todo mundo em tech 4 aqui Fala sério Só eu que tô pra trás Você tá em tech 4? Também tá, ok Eu acho que esse cara aqui não vai ser tanto problema não É, eu realmente acho Esse forte aqui, esse é um forte nível 3 É uma porcaria, né? Significa que vai demorar pra sempre Provavelmente eu tenho que tirar esses caras da guerra E daí ir lá em cima Dar um jeito naqueles caras lá em cima Talvez eu dê um placade aqui também Pra esse cara me ajudar na guerra Talvez isso seja interessante E ele fazendo siege aqui embaixo pra mim já tá ótimo Enquanto eu me preocupo aqui Deixa eu construir mais um regimento Vou aí um acima do meu limite aqui Acho que vale a pena Provavelmente é isso Esse jogo tem fim? Tem Ele acaba em... Mil... Mil... Mil oitocentos e... Vinte e um? Ou vinte e dois, galera? Mil oitocentos e vinte e um? É isso? Acho que é, né? Acho que é Mil oitocentos e vinte e um? Fala, senhor Edson Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo Tá bem mais fácil passar as reformas agora com as aulas do Mecana HRE Tá bom Era meu chá... Opa, olha só Não me engano Que é você Você poderia se juntar a guerra comigo? Eu prefiro não Porque eu quero ganhar o War Reparement E grande desses caras e tudo mais Aqui meio que solo Acho que vale mais a pena Deixa eu Vou pegar três regimentos Na verdade eu tenho que fazer stack wipe nesse cara Aqui provavelmente eu precisaria de quatro regimentos Aqui três Só que esse cara esconderia aqui Seria uma porcaria Tá Vamos fazer placante Vamos fazer placante Ah, tá quase lá, né? Fala sério Pena que você não tem débito também Tá, vou pagar os vinte prestígio pra você ser amiguinho Adoraria que você fizesse suporte Ok Eu quero Que os caras venham comigo Deixa ele se posicionar ali Esse cara vai fugir Essa é a minha preocupação Mas ok Ok Vamos declarar nossa guerra Eu não vou chamar meu aliado Eu não acho que vale a pena Mas eu vou declarar essa guerra aqui Porque eu acho que é uma guerra que dá pra ganhar fácil Né? Esses caras tem pouco exército do outro lado Ah Deixa eu só ter certeza Do force limit desse cara Tem 5k O force limit dele é 3? Não Ele tem 3k de manpower de reserva Ele tem 5k de exército Mas eu acho que ele pode ter mais Vamos dar uma olhada O que é o nome desse cara mesmo? Wolf Whatever Ok Não dá pra olhar E aí? É com W Aqui O August Ele pode ir pra 8 K de regimentos Ok Ele pode se tornar um problema Espero que não se torne Vamos declarar essa guerra aqui E por enquanto é isso Let's go Eu esqueci de colocar você como suporte Não Você está como suporte Você não vê se a gente tem que wipe? Fala sério Sério? Você veio pra cá? Sério? Eu vou fazer essa sede aqui Se esse cara não cair agora Vai ser roubo Ok Caiu Você não me daria acesso militar, né? Com certeza não Você me daria acesso militar? Não E também não adiantaria Isso aqui não é forte Alcia Você não me daria acesso militar? What the fuck, man Qual que é o problema? Ah, esse cara é seu aliado Tá, isso é ruim Porque esse cara vai poder ficar Esse cara vai poder ficar Levantando exércitos aqui Cara, eu não contava que Alcia Não me daria acesso militar Isso não é bom Tá, na verdade Você então Faça friend Units aqui Deixa esses caras fazerem isso Vocês não Vocês sim E você não Pronto Vem aqui comigo Vamos fazer essa sede aqui Meu querido Essa sede aqui vai demorar um tempo Ah, é muito ruim esse cara não Fala sério Você não pediu acesso militar a ninguém não? Você pediu esse cara E o August Ahm Com acesso militar com Hungria Com esse cara Com isso aqui Com a Áustria Beleza Beleza Você pegou acesso militar com a Áustria Beleza Tem que vir pra cá Provavelmente vai ter um regimento ali Que ele vai levantar Nesse meio tempo Muito provavelmente Mas Mas isso é bom Você vem pra cá por favor Os caras se escondem aqui pra baixo Provavelmente Tem problema Daqui a pouco vai aparecer um regimento aqui Fazendo nada Deixa essa sede aqui acontecer Ela vai demorar um tempo Provavelmente Eu quero prestígio Ao invés do dinheiro Acho que vale mais a pena Vamos lá Do tempo aqui Agora vai valer a pena O que eu quero dizer Nós vamos ficar à frente do tempo aqui Então isso aqui vai me dar ele corrupt Um produto de eficiência Etc É isso que eu quero dizer Galera Ok Ok Você vem pra cá Passa aqui por baixo Tipo não custa fazer isso Além disso Quero eu transformar esse cara Num líder Eu acho que a resposta é sim E ele tem um de sede Boa Boa Tem um de sede Quero exatamente um de sede Pra fazer essa sede aqui Rapidinho Essa sede aqui vai demorar um tempão Trinta e um dias de sede Nesse lugar Uau Caramba 5k ali do cara Andando pra lá e pra cá Isso não é legal Inovativeness Local unrest Pode ser Vamos ver o que ele vai fazer Ok O cara resolveu fazer a sede No meu vassalo Então Por mim sem problemas Pode continuar ali Tranquilamente Ah Mas sério que você já quebrou a barreira ali? E aqui foi um outbreak disease? Legal Bem legal Que azar Eu deixo de consolidante aqui Não deveria ter feito isso Tá O que vai acontecer? Eu vou ter que deixar um regimento aqui pra trás Aliás Vou fazer isso Esse regimento que fica pra trás Esse cara que ficou pra trás Ele desativa isso aqui E você vem comigo por favor Enquanto isso eu faço essa sede aqui embaixo Vai ter que ser mais ou menos isso Essa batalha aqui vai ser um pouco pior Ainda bem que eu vou pegar esse exército aqui Isso é bom Legal E eu só preciso expulsar esse cara daqui Tomara que a diferença de qualidade de exército aqui não seja tão grande Tem um cara da disciplina ou alguma coisa assim? Tem Mas ele é bem caro Então não tem muito que eu posso fazer aqui Tem muito que eu posso fazer Mas Eu vou ganhar pela quantidade aqui Apesar de eu ficar rolando zeros Uma zero é bacana Provavelmente você tá vindo pra cá Eu vou lá tirar esse cara da guerra Porque isso aqui não vai pra frente O cara já foi lá pra cima Tem que prestar atenção na movimentação dele aqui Isso é bem importante Ok Berlim Berlim não é um bom lugar pra gente Batalhar não Prefiro que você tome a dianteira Vamos ver pra cá Cadê o cara? Tá Como eu não tenho acesso aqui Você tem What the fuck man Assim O cara tá me sacaneando né Fora que ele bloqueou essa região aqui Daqui a pouco ele aparece aqui embaixo de novo E mata esse exército meu aqui Tipo Ele não deveria fazer isso aqui Não sem me dar o acesso também Ah ele veio pra cá Ok Deixa eu explicar Ok Já era Tirar mais um regimento daqui Na verdade eu posso tirar todos os regimentos daqui Vamos fazer um pra cá Se esse cara vier pra cá Ele vai ter que enfrentar aqueles soldados ali Eleição Eu posso reeleger o cara Eu vou fazer isso Arme profissionalis em troca de dinheiro Meio que vale a pena E uma sede aqui acabou Foi você né Beleza Você não é o suficiente pra quebrar aquilo ali Eu não consigo ter acesso a esse lugar aqui Venha pra cá E depois nós vamos pedir acesso da Polônia Ok Com acesso da Polônia eu tenho acesso a esses dois lugares aqui E talvez esse cara se entregue Mas se já se entregue agora Eu não precisava estar fazendo isso Não Tá longe E fora que provavelmente você dá uma bela grana aqui 70 de grana 4 reparations E sei lá E só isso Acho que basicamente isso mesmo Essa sede aqui vai demorar muito tempo Então Meio que nem vale a pena Ficar aqui nela Esse cara aqui tá aqui Tá ok Nossa Eu gastei muito menos power em galera Um pouquinho de Unrest Focações Rebeldes ainda não Ainda estão longe de acontecer Esse cara não vai fazer mais exércitos que ele tem Isso é bizarro até Eu deveria estar justificando guerras em Munique Eu esqueci disso Justifiquei aqui Eu preciso justificar em Munique Beleza Obrigado Quero continuar melhorando a relação com o meu vassalo Isso com certeza Ok Eu preciso Deletar um desses segmentos que tá acima O limite Hello there Senhor X Black Mamba Seja bem vindo meu querido Cafézinho Cafézinho vai bem Hungria Fazendo zoeira com a Croácia Ok Isso aí Hungria Tamo junto Cara Isso aqui tá em 49 Já faz 15 anos Tipo não sai do 49 Ok Polônia Eu preciso do seu acesso militar Poderia você me dar acesso militar por favor Thank you Muito obrigado Poderia ter pedido da ordem teltonica também Mas Polônia serve Esse cara aqui já quer se entregar É isso? Não Ok Augsburg quer se entregar É Meio que Augsburg é meu inimigo Poderia aqui fazer um humilhante Hello there Senhor É de nova Seja bem vindo meu querido Obrigado pelo follow Tamo junto meu querido Vamos fazer isso aqui Anula os seus tratados com a Áustria E é isso Acho que isso é o suficiente Projection e tudo mais Como é que vale a pena? Eu não pretendo Quero eu pegar esse lugar É isso a questão Eu acho que Sinceramente eu acho que não vale a pena Isso aqui é uma loucura de Expansão agressiva Isso aqui é uma expansão agressiva Ridícula Porque esse cara é uma cidade livre Não é? Pior que ele não é uma cidade livre O mais interessante é que ele não é uma cidade livre Mas mesmo assim ele é caro Dessa forma aqui Pum E eu teria que esperar zilhões de anos Para conseguir pegar qualquer coisa Isso porque o cara é meu rival Uau Então simplesmente não vale a pena Eu quero grana Quero War Reparations Humiliate Anula os seus tratados com a Áustria E talvez isso aqui também Sei lá E nós vamos formar 4 prestígio Um monte de Power Projection E grana E tudo mais Eu ia pegar seu Transitorate Power também É, vale Tchau Obrigado Passar bem Ok Galera Vou encerrar esse episódio No próximo episódio Nós vamos provavelmente finalizar essa guerra aqui Tudo bem Meu nome é Waka Mas que é um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau